Expedição 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 Maravilha 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 Bastão 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 Partida 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 Robô 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 Mudança 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Droga, 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 sexo, 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 reunir. Reunir, reunir, reunir. Expedição, Expedição, Maravilha, maravilha. Bastão, Bastão, Partida, Partida. Robô, 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 Mudança, Mudança, Meio Ambiente, Meio Ambiente. Droga, 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 sexo, sexo, reunir. Reunir, reunir, coleção, 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 poluição, poluição. Poluição, poluição, poluição. Briante, 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 briante. Casamento, 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 casamento. Reclamar, 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 reclamar. Mais velho. Mais velho. Mais velho. Mais velho. Geneticamente Laço 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 Ilha 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 Prova 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 Coleção Coleção Poluição Brilhante Brilhante Casamento Casamento Reclamar 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 Mais velho Mais velho Geneticamente 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 Laço 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 Ilha Ilha Prova 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 Do mar Do mar Do mar Do mar PEL 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 AFIADO 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 ETAENTE 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 GALÃO 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 PASTOR 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 TIMESTRE TIMESTER 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 CHEVEIRO 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Grito 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 Do mar Do mar Pelo Pelo Afiado Afiado Atraente Atraente Galão Pastor 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 Trimestre Trimestre Cheveiro 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 Arma de fogo Arma de fogo Grito 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 Amgrontar 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 Rã Rã Salgavo 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 Aventura 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 Curioso 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 Terra 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 Transiunte 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 Sangue 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 Nenhum 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 Engenharia 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 Rã Salgado Salgado Aventura Aventura Curioso Curioso Terra Terra Transiunte Transiunte Sangue Sangue Nenhum Nenhum Engenharia Engenharia Miserável 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 Enterrar Entirar 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 Órgão 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 Em 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 Frase 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 Agência 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 Sobre 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 Discar 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 Polgar 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 Corrida 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 Corrida. Miserável. Miserável. Enterrar. Enterrar. Órgão. Órgão. Em. Em. Frase. Frase. Agência. Agência. Sobre. Sobre. Discar. Discar. Polgar. Polgar. Corrida. Corrida. Cópia de. Cópia de. Cópia de. Cópia de. Assim. 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 Piloto. 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 Dificuldade. 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 Função. 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 Acima. 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 Bastante. 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 Nem. 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 Helicóptero. 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 Golf. 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 Cópia de. Cópia de. Assim. Assim. Piloto. Piloto. Dificuldade. Dificuldade. Função. Função. Acima. 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 Bastante. 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 Nem. Nem. Helicóptero. Helicóptero. Golf. Golf. Acima com cabeça. Acima com cabeça. Acima com cabeça. Acima com cabeça. Macaco. Mecaco 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 Pivro 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 Noche 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 Placão 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 Você 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 Conto Quanto Conto Conto Responder 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 Palácio 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 Doença 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 Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Macaco Macaco Livro Livro Nós 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 Pelação Pelação Você Você Conto Conto Responder 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 Palácio 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 Indicar 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 Placa 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 Estado 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 Presente 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 Definitivamente 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 Trancar 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 Cliente 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 Pia 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 Silencioso 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 Indicar Indicar Força Força Placa 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 Estado Estado Presente 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 Definitivamente 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 Trancar 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 Cliente 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 Pia 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 Silencioso 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 Campanha 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 Topo 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 Reciclar 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 Estrondo 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 Diferente 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 Valioso 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 Vidro 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 Geleia 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 Instantâneo 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 Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Campanha Campanha Topo Topo Reciclar Reciclar Extrondo Extrondo Diferente Diferente Valioso Valioso Vidro Vidro Geleia Geleia Instantâneo Instantâneo Apoio Suporte Apoio Suporte Amizade 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 Desenvolvimento 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 Habilidade 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 Contemplar 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Touro 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 Morte 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 Deslizar 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 Honestidade 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 Realmente 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 Amizade Amizade Desenvolvimento 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 Habilidade Habilidade Contemplar 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 Para trás Para trás Touro 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 Morte Morte Deslizar Deslizar Honestidade Honestidade Realmente 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 Capacete 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 Cheiro 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 Osso 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 Relativo 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 Rápido 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 Equipamento 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 Charme 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 Todos Abuso Abuso Capacete Capacete Cheiro Cheiro Osso Osso Relativo Relativo Rápido Rápido Equipamento Equipamento Charme Charme Cantar Cantar Todos Todos Abuso 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 Tópico 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 Erros 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 Aldeia Aldeia Falta 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 Pequeno 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 Enigma 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 Gravida Grávida 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 Linha 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 Parceiro 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 Tópico Tópico Arroz Arroz Aldeia Aldeia Padronizar 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 Falta 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 Pequeno Pequeno Enigma 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 Parceiro Suparação 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 Parlamento 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 Precisar 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 Genético 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 Arremesso 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 Turista 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 Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Sensato 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 Trabalhos 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 Balão 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 Superação Superação Parlamento 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 Concerto Precisar 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 Genético 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 treating Genético Arremesso 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 Turista Turista Interpretar mal Interpretar mal Sensato Sensato Trabalhos Trabalhos Balão Balão Resposta 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 Assustador 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 Que 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 Visita 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 Sicar de pé 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 Contiúdo 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 Atê Até 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 Relação 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 Posso 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 Superfície 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 Resposta Resposta Azustador Azustador Que Que Visita Visita Ficar de pé Ficar de pé Conteúdo Conteúdo Até Até Relação Relação Posso Posso Superfície 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 Jarro 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 Braço 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 O O O O Tudo 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 Uma 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 Levantar 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 Eno 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 Traço 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 Aferir 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 Avançar 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 Jarro Jarro Braço Braço O O Tudo Tudo Uma Uma Levantar 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 Ano Ano Traço Traço Aferir 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 Avançar Avançar Aferir 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 Assistência 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 Microfone 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 Explorar 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 Dor 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 Favorito 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 Público 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 Passeio 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 Restaurante 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 Hospedeiro 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 Referir Assistência 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 Microfone Microfone Explorar 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 Passeio Passeio Restaurante Restaurante Hospedeiro Hospedeiro Monstro Mostro 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 Reserva 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 Experimentares 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 Marinho 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 Multidão 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 Favor 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 Conchão 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 Recibo 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 Mascarar 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 Poeta 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 Monstro Monstro Reserva Reserva Experimentar Experimentar Marinho Marinho Multidão Multidão Favor Favor Condição Condição Recibo Recibo Mascarar Mascarar Poeta Poeta Roda 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 Completo 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 Leão Peau 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 Guia 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 Piedade 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 Característica 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 Matvo 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 Arquiteto 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 Pressa 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 Princesa 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 Roda Roda Completo Completo Leão Leão Guia Guia Piedade Piedade Característica Característica Metabol Metabol Arquiteto 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 Pressa 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 Princesa Princesa Advertir 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 Selvagem 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 Lobo 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 Importam 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 Cabelo 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 Perigo 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 Cachorro 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 Massa 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 Herói 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 Advertir Advertir Selvagem Selvagem Lobo Lobo Importam Importam Cabelo Cabelo Perigo Perigo Golpe Cachorro 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 Massa Massa Herói Herói Convite 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 Criança 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 Justa 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 Oriental Oriental Reescrever 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 Vida 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 Marizo 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 Mosca 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 Isto 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 Posição Posição Convite 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 Criança Criança Justa 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 Oriental Oriental Reescrever Reescrever Vida 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 Isto Posição Posição Esmagaço 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 Capitulo 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 Pe 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 Nos 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 Flutuador 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 Prejuízo Prejuízo Pejuízo Joalheria 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 Mundo 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 Luva 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 Cajado 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 Esmagás Esmagás Capítulo Capítulo Pé Pé Nós Nós Flutuador Flutuador Pejuízo 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 Joalheria Joalheria Mundo Mundo Luva Luva Cajado Cajado Colocar 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 Pote 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 Destruir 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 Surpreender 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 Unir 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 Dimit 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 Engraçado 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 Aceitar 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 Folha 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 Idioma 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 Cucar 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 Dilma Trude viewer Surpreender Surpreender Unir Unir Dimit Dimit Engraçado Engraçado Aceitar Aceitar Folha Folha Idioma Idioma Do 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 Postar 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 Negativo 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 Explosão 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 embrulho 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 brilho 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 consciente 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 romance 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 molhado 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 imaginação 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 do 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 postar postar negativo 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 explosão 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 embrulho 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 brilho 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 machucion conversão consciente consciente concluído consciente consciente Applause Friends particle Molhado Molhado Imaginação Imaginação Desempenho 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 Membro 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 Interruptor 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 Véspera 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 Falha 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 Esfarrapado 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 Libra 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 Louco 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Desempenho Desempenho Membro Membro Interruptor Interruptor Véspera Véspera Falha Falha Morto Morto Esfarrapado Esfarrapado Libra 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 Louco 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 Nave espacial Nave espacial Sucesso 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 Clima 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 Para 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 Arranheceu 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 Resgatar 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 Susto 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 Mês 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 Separado 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 Agora 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 Devicaz 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 Sucesso 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 Clima Clima Para Para Arranheceu 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 Mês Separado Separado Agora Agora Debicar Debicar Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Educavo 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 Basquetebol 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 Confundir 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 Desajo 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 Também 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 Atenção 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 Olavo 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 Cooperação 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 Passatempo 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 Célula Célula Educado Educado Basquetebol Basquetebol Confundir Confundir Desejo Desejo Também Também Atenção Atenção Olavo Olavo Cooperação Cooperação Passatempo Passatempo Concha 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 Caverna 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 Coopera 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 Faço Faço Aro 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 C C C C C Bid 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 Bif Ovelha 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 Solteiro 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 Despacho 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 Concha Concha Caverna Caverna Grujeta Grujeta Faço Faço Aro 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 C C C Bif 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 Ovelh Ovelha 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 Solteiro Solteiro Despacho Despacho Despenho Despenho Sombrio Comda Fila Ovelha Ovelha Sombrio, 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 grama, 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 suavemente. Suavemente, metade, 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 metade. Inferior, 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 inferior. Câmera 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 Fada 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 Pombo 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 Nascimento 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 Vista 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 Sombrio Sombrio Grama Grama Suavemente Suavemente Metade Metade Inferior Câmera 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 Fada Fada Pombo 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 Nascimento 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 Lista Lista Fraco 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 Câmera 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 Quer Quer Projeto 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 Refeição 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 Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Fábula 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 Científico 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 Um negócio Um negócio Um negócio O Negócio Dispositivo 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 Fraco Fraco Estéreo Estéreo Quer Quer Projeto Projeto Refeição Refeição Descanse em paz Descanse em paz Fábula 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 Científico 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 Um Negócio Um Negócio Dispositivo Dispositivo Querimbo 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 Opinião 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 Preço 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 Lixo 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 Qualidade 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 Tempestade 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 Alvorecer 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 Engenheiro 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 Arregra 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 Juntos 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 Carimbo Carimbo Opinião Opinião Preço Preço Lixo Lixo Qualidade 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 Tempestade Tempestade Alvorecer 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 Engenheiro 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 Regra 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 Juntos 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 Concentrada Concentrada Concentrado Concentrada lixo 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 dobra 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 orgulho 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 interromper 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 sério 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 energia 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 lembrar 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 jardim 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 da infância pensar 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 concentrado concentrado lixo 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 Interromper Sério Sério Energia Energia Lembrar Lembrar Jardim da Infância Jardim da Infância Pensar Pensar Intentar 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 Frequência 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 Jardim Zlógico Jardim Zlógico Jardim Zlógico Jardim Zlógico Médico 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 Fabricante 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 Cidadão 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 Formiga 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 Desenhar 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 Deixei. Esperança. 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 Intentar. Intentar. Frequência. Frequência. Jardim zológico. Jardim zológico. Médico. Médico. Fabricante. Fabricante. Cidadão. Cidadão. Formiga. Formiga. Desenhar. Desenhar. Deixei. Deixei. Esperança. Esperança. Faculdade. 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 Estabucer. 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 Poluir. 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 Transmissão. 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 Lira. 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 Exatamente. 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 Esboço. 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 Planeta. 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 Estalar. 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 Trigo. 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 Faculdade. Faculdade. Estabelecer. Estabelecer. Poluir. Poluir. Transmissão. Transmissão. Lida. Lida. Exatamente. 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 Exboço. Exboço. Planeta. Planeta Estalar Estalar Trigo Trigo Vê do pé Vê do pé Vê do pé Vê do pé Diretor 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 Balanço 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 Oxigênio 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 Onça 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 Borda 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 Aranha 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 Suspiro 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 Ordenar 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 Discord Discordar 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 Value Fede do pé Fede do pé Fede do pé Diretor Diretor Balanço Balanço Oxigênio Oxigênio Onça Onça Borda Borda Aranha Aranha Suspiro Suspiro Ordenar Ordenar Discordar Discordar Gerente 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 Ferro 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 Urgente 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 Quiloroso Quiloroso Queiloroso Queiloroso Futuro 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 Sofra 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 De 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 Representar 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 A A A A Torta 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 Gerente Gerente Ferro Ferro Urgente Urgente Quiloroso Quiloroso Futuro Futuro Sofra Sofra D D Representar Representar A A Torta 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 Vela 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 Parece Parece Propósito 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 Submarino 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 Círculo 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 Perto 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 Amostra 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 Profundo 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 Em direção a 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 Recitar 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 Vela 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 Parece Parece Propósito Propósito Submarino Submarino Círculo 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 Perto Perto Amostra 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 Profundo Amostra Profundo Amostra Ruz 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 Salto 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Aceita 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 Oficina 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 Tentativa 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 Automóvel 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 Humor 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 Comprimido 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 Tela 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 Ruz Salto Salto A não ser que A não ser que Aceita Aceita Oficina Oficina Tentativa Tentativa Automóvel Automóvel Humor 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 Comprimido Comprimido Tela Tela Nomear 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 Respirar 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 Bem-sucedido 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 Arranjo 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 Hora 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 Relógio 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 Tradicional 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 Único 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 Evita Evita Sucar 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 Respirar 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 Arranjo Arranjo Hora Hora Relógio Relógio Tradicional Tradicional Único Único Evita Evita Chocar Chocar Arma 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 Evita 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 Calma 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 Ruteiro 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 Compartilhar 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 Sentar 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Ego 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 Roteiro Compartilhar Compartilhar Sentar Sentar E E Esboço Projeto Esboço Projeto Eco Eco Pacote Pacote Marinheiro 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 Condição 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 Mensagem 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 Prisão 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 Devidamente 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 Necessário 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 Negligência 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 Sorriso 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 Crescimento 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 Graduado 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 Marinheiro Marinheiro Condição Condição Mensagem Mensagem Prisão Prisão Devidamente Devidamente Necessário Necessário Negligência Negligência Sorriso Sorriso Crescimento Crescimento Gr으ado Graduado Graduado Permanecer 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 Promanecer Nuvem Nuvem Crisir 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 Eleção 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 Culpa 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 Latido 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 Continente 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 Sena 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 Poder 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Permanecer Permanecer Nuvem Nuvem Corrigir 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 Eleção 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 Tempo Cena Poder Poder Não mais Não mais